Salve galera, Douglas Ballettner é com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Onde eu vou trazer para vocês aqui o modo econômico lá na área de areia E é isso mesmo galera, a gente vai lá agora, tá farmando areia e vidro E eu vou mostrar para vocês aqui como que limpa aquele mapa muito facilmente Que é bem fácil mesmo, a gente precisa estar recolhendo esses itens Pois a atualização ela está vindo, a gente não sabe quais recursos que vai pedir para abrir o laboratório Então é muito bom, a gente já está mantendo o farm aqui, beleza? Inclusive também do titânio, que o próximo vídeo será na parte lá do titânio, tá? Como a gente farmar lá, bem modo econômico mesmo, vou trazer para vocês, beleza? Então você está chegando aqui no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva Seja muito bem-vindo, marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, hein? Vamos pegar aqui o barco agora para a gente poder estar indo lá nas novas áreas, beleza? Vamos lá E aqui no mapa a gente precisa do barco, né? Para poder estar indo neste local aqui A pedreira de areia, até aqui a gente vai encontrar areia E este outro recurso aqui que ele vai dropar vidro, beleza? Então vamos lá para a gente poder estar farmando aqui nesses locais, tá? Olha mano, e a próxima atualização, o que será que vai ter, mano? Será que vai liberar aqui a plataforma de petróleo? Vamos ver, hein galera, se bora! E chegamos aqui, galera, é o seguinte, aqui dá para fazer com qualquer tipo de arma, tá? Até sem roupa mesmo, nas lives eu vim aqui sem roupa, tá? Para armar este local aqui Eu só coloquei este uniforme aqui, essas armas que eu estou aqui mesmo, tá? Porque arma branca eu tenho um monte, mas um monte na base E eu tenho que utilizar elas, tá? E esta roupa aqui também, mano, eu tenho um monte dessas roupas Aí eu vou começar a estar utilizando para estar gastando esses recursos A dica que eu estou aqui, tá? É você evitar o máximo de zumbi que você puder, tá? Não precisa estar fazendo a eliminação de todos os zumbis Mas eu vou fazer aqui a eliminação para mostrar para vocês como que é o mapa, tá? Só faça a eliminação assim, daqueles zumbis que estiver próximo, né? Dos recursos que você quer coletar, ó Ó, este daqui, ele tem um ataque lá de ácido, tá? Então se você puder, tipo, usar uma arma que faz a eliminação já de uma vez Ó, a katana não arranca sem, muito bom Aqui agora eu vou utilizar o racha cuca Pode ver que agora ele vai ser eliminado de uma vez só Beleza? Agora ficou este outro personagem aqui E vamos dar um farm aqui completo neste local, tá? Vamos vir até aqui, ó Ali é um inchado Então, opa! Tem que tomar cuidado com estes zumbis aqui, ó Eles chegam do nada, tá? Então já vamos aqui Ali eu acho que a gente nem precisa estar matando aqueles zumbis ali Tá vendo? Aquele aglomerado de zumbis ali, ó Ah não, tem uma areia ali Beleza, a gente já comia aqui uma cenoura O bom da cenoura, galera, é que ela enche a vida bem mais rápido do que as outras comidas praticamente, né? Se a gente for analisar Vamos fazer a eliminação destes aqui, ó E eu vou deixar no modo automático Deixa eu ver ali, ó, mosquito frioso Mosquito frioso, o nome do zumbi Ou o tanto de vidro que tem aqui Galera, eu tô com um monte já de vidro na base, tá? Deixa eu fazer a eliminação dos zumbis todos aqui Que fica mais fácil, beleza? Peste sanguinária Subiu O Dark já vem na contenção ali também, mano O Dark é louco, cara Racha cuca aqui Tá, pega, mano Aí você corre, ó De boa Deu nem tempo dele acertar a gente Não deu nem um soco, galera Muito bom E esse daqui é o mosquito Mosquito frioso Vamos lá no racha cuca nele, ó Pá, tá Pega, mano, o barulho Deixa a racha cuca é muito relaxante Bem, agora vai começar a ficar um pouquinho mais overpower, né? Ó, aqui tem um ali Ó, lá chamou a atenção dele Beleza, pode ver Ele arranca 20 de dano Já era Agora a gente vai fazer a eliminação desse outro O outro vai ver a gente, ó Não tem problema Sendo que eu poderia estar me agachando, né? Pra ver se Você tenta agachar o mais rápido possível Ó, esse Peste de sanguinária Eu vou fazer a eliminação dele primeiro O outro viu a gente Não tem problema não, ó Faz a eliminação dele muito facilmente Não vai dar nem tempo de pular É que também contou com o Dog Aqui o Dog ajuda um pouco Fechei aqui a minha vida Pancadão Caraca, veio todo mundo, mano Certo, esses aqui já não tem problema A gente pode estar batendo de frente com eles Caraca, mano E antes de sair da base Eu usei o banheiro, mano Ou pelo menos pensei que usei, né? Certo, já limpamos aqui praticamente o mapa inteiro Deixa eu fazer um E agora vamos farmar, tá, galera? O que a gente dá pra fazer aqui, ó Como eu vou pegar todos os recursos do mapa Eu vou deixar no modo automático Não, essa fibra aqui eu não vou querer fibra não, tá, galera? Não vou querer fibra Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar os recursos aqui que eu quero do mapa, ó Eu vou querer pegar a farmar madeira Ô, rapaz Isso aqui eu não quero não Sementes, sementes Aí a gente pega aqui o recurso que a gente quer E divide no inventário e coloca no modo automático Que aí fica muito mais fácil, né? Pegar aqui, ó Três calcários E... Dropou quartos, né? Pra gente poder estar farmando o vidro lá A gente vai encher mais ou menos o inventário aqui Até no ponto que dê pra gente colocar no automático Aqui a gente dropa 20 Aqui também é a mesma coisa Mais ou menos isso Pedra a gente não precisa estar pegando Mas eu vou dividir ela aqui, ó Ó, já tem um zumbi me atacando, hein? Dark já finalizou ele Fazendo esse procedimento aqui, ó Só a gente colocar no modo automático, beleza? Que ele vai recolher os itens que a gente deixou aqui, ó Muito de boa mesmo E vocês puderam observar que o mapa mesmo é muito fácil, cara Os zumbis ali, o máximo que tem ali é aquele... O inchado, né? Só que também ele é muito fácil Eles reduziram aí o alcance dele Antes ele tinha um alcance lá de zumbi do pântano Aí eles fizeram aí e colocaram o mesmo golpe do inchado, né? Antes ele batia no chão com as mãos Que nem o inchado lá do pântano E agora ele pula Que nem o inchado normal que a gente encontra em todos os locais aí Sabe, galera? E essa areia aqui, ela vai servir pra gente poder tá fazendo lá o cimento Tá fabricando o chumbo também na... Lá na bancada, beleza? E é muito bom a gente tá farmando isso daqui Pra gente poder tá pegando os novos recursos aí, né? E quando vier a atualização a gente já está preparado Falando em atualização, galera Na descrição do vídeo aí vai tá todos os links, tá? O grupo do WhatsApp Pra você poder tá interagindo com outras pessoas Tem também o grupo do Facebook Tá crescendo bastante lá o grupo do Facebook, hein, galera? Conta aí com a ajuda de vocês Já entra aí porque, mano Tá muito legal lá Compartilha suas conquistas Tipo, se você tem um print lá Você compartilha Compartilha pra galera no grupo do WhatsApp Que eles sempre vão tá comentando aí E vendo aí o que você tá colocando Se tiver dúvida também, beleza? Eu tô em todos os grupos aí, certo? E agora eu vou fazer o seguinte procedimento Eu vou farmar aqui, ó Vamos ver quantos de areia que a gente já conseguiu Certo? O total é 20 Caraca, já veio tudo isso de Quark Isso já, mano? Muito bom, tá, galera? Eu vou deixar aqui o personagem farmando Certo? E volto com vocês aí Valeu lembrar também aí os canais parceiros Na descrição aí, tá? Os Twister Games 2019 Tem também o grande salvo pros canais Dark Core aí Que é o Jonas O Noob Gamer Tem também o Silver PQ Game E o KM Tech, tá? Os membros Dark Core aí do canal Caso você quiser se tornar membro Confira aí os benefícios de cada nível Beleza, galera? Então vou farmar aqui e já volto com vocês E aí E aí E aí E aí E aí Beleza galera, então finalizamos aqui o nosso farm Caraca mano, eu dei uma farmada aqui Tipo brutal hein mano Até que meu Ó, não gastou duas pás Tá, não gastou duas pás Gasta geralmente, traz duas pás Que é certeza Tá, uma picareta só de ferro é o suficiente Pode ver que a gente nem gastou muito Então veio aqui ó Deixa eu ver Veio os 20 packs de areia aqui que sempre vem 40 packs de areia no total Tá Pedra também, mas pedra não é aquele recurso assim Extraordinário né Os recursos que a gente conseguiu aqui foi 20 Geralmente vem 17 até 20 Tá, depende da quantidade de itens Que você dropa Comida a gente não gastou nada Arma branca também praticamente nada Tá, bem pouquinho A gente conseguiu esses itens aqui Agora vamos lá Porque eu vou mostrar pra vocês lá Como que faz É, pra que que serve essa areia Tá galera Dá pra gente colocar lá na base Pra farmar o titânio Cadê o barco? E também dá pra gente utilizar Pra fazer o cimento Vamos voltar lá pro porto Que eu mostro pra vocês Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui Caraca, não tem nada aqui cara Vamos voltar lá Beleza galera E voltamos aqui no porto E os itens a gente faz o cimento aqui Tá ó Deixa eu ver Já tá tudo preparado Caraca mano Eu vi com certinho aqui ó Pra fazer mais Beleza A gente produz o cimento aqui Certo? Vai precisar desses recursos aqui Acho que é 5 né Deixa eu ver Beleza Os recursos pra gente Pra gente tá fazendo o cimento aqui E lá na nossa base No forno refinado Também a areia A gente vai fazer os titânios Que a gente vai precisar É lá da Desta areia né Vai precisar da areia Vai precisar também do chumbo Que a gente farma lá na ilha morta Que eu vou trazer um vídeo pra vocês Lá também na ilha morta Tá? Já tem vídeo lá no canal Mas agora eu tô fazendo aqui Explicando pra vocês O modo econômico Como que faz Pra poder tá limpando Beleza? E vai precisar desses recursos aí Pra gente poder tá fazendo É... Alumínio Barra de alumínio E também a barra de cobre Mas aí eu vou trazer Esses recursos aí No próximo vídeo Quando a gente for farmar lá O titânio Beleza? Eu vou mostrar também Como é que faz o titânio Mas caso você quiser Aí já tem vídeo no canal Mostrando certinho É no forno refinado Tá? Então esses foram os itens Que a gente conseguiu Pra gente voltar pra base Agora a gente precisa pegar a moto Tá? Deixa eu pegar a moto aqui E sair do mapa Porque senão Quando a gente sair do mapa A gente vai sair com barco Aí não vai dar pra voltar Pra base Só se for caminhando Ocorrendo Beleza, galera? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou Deixa seu likezão aí Pra fortalecer Beleza? Se é novo no canal Já se inscreva Um grande abraço E fui!